Se tem coisa que a gente gosta é ver bandido se dando mal. É, um ladrão tentou ocultar uma casa na rua Einaldo Guimarães no Quadra Norte e de repente os vizinhos, um viu que ele estava fazendo coisa errada, conseguiram avisar a polícia e foi o morador, tá? Que pegou esse cidadão aí, ó, deu-lhe uma gravata aqui e segurou ele até a chegada da polícia. Nós conversamos com este morador 6h31 em chatela. O ladrão foi surpreendido quando saía desta casa que fica no Jardim Pacaembu, Zona Norte de Londrina, levando as televisões da vítima. O carro do bandido já estava com duas TVs e ele carregava mais uma quando foi flagrado pelos vizinhos da residência. E foi a moradora da frente aqui, ó, da residência, que entrou em contato com o dono e avisou por telefone, ó, sua casa está sendo furtada. Quando ele chega aqui, encontra o portão já estourado com o cadeado arrebentado. E bem aqui, ó, no quintal, o João, morador aqui da residência, entra em luta corporal, começa a brigar com esse bandido. Você encontrou ele saindo da casa aqui, João? É, na verdade, a vizinha me avisou. Eu liguei para o outro vizinho meu, o Iratan, e falei, Iratan, tem alguém na minha casa lá, que estão roubando, ele já veio, eu disse, com o carro. E, quando assim nós recebemos do carro, na verdade, nós não vimos ele, né? A luz estava apagada, ele apagou a luz, e o carro dele estava na frente ainda. Então, aí nós suponhamos que ele não tinha saído. Até o meu vizinho, Iratan, ele não saiu, não entra, ele não saiu. E foi quando nós começamos a chamar os outros vizinhos, que ele se apavorou, saiu da residência e foi tentar se invadir. E aí, entramos em luta corporal com ele, eu e meu vizinho, segurando ele. Depois chegou os outros vizinhos nossos aí, conseguimos segurá-lo até aparecer a guarda municipal. Você chegou até a machucar a mão, você mostrava para mim aqui, né? Tentando segurar ele. Não agredimos, não, na verdade, foi mesmo só deixar ele escapar. Ele que estava agressivo, ele tentando fugir. Ele tentando fugir. Na verdade, eu vou falar bem, ele não estava agressivo, não. Ele tentou fugir mesmo, porque ele queria escapar. É bacana que ele não teve sucesso no trabalho dele e ele queria se invadir de qualquer jeito do local. Kleberson Klebev, de 36 anos, foi preso pela guarda municipal e levado para a delegacia. O criminoso tem uma ficha extensa, com duas passagens por furto em 2015. No mesmo ano, também teria fugido da cadeia. E em 2017, teve outra passagem por roubo de veículo. Situação que deixou o morador da casa revoltado. Você trabalha, você luta, aí vem um cidadão desse, leva o que tem dentro da sua casa, quebra as coisas, destrói o que você construiu. E ele mesmo falou que a minha esposa estava no mercado, com a filha dele, que ele estava sem dinheiro para nada. É complicado, né? É complicado, é muito difícil. João também agradeceu os vizinhos, que avisaram o assalto. E reforçou a importância da parceria entre eles. Que se eu de exemplo, não só aqui para nós, mas para toda a região nossa de Londrina, né? Cambé e Biporã. Hoje você precisa do vizinho. O vizinho é uma família sua, cara. Você sai, um cuida, o outro sai, você cuida. E assim vai indo. Ninguém quer brigar com ninguém, ninguém quer levar uma facada ou um tiro para ajudar o vizinho. Mas tem que se ajudar.